Você é o meu grande problema Quanto mais eu te odeio, mais eu te amo E quanto mais eu te perdoo, mais me engano Me diz, me diz, oh baby Por que não te deixo? Eu sei que devia partir, mas não vou Me ensino no céu quando você me toca Tento evitar, mas você me provoca Você é o meu grande problema 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 Me sinto no céu quando você me toca Quando eu sinto evitar, mas você me provoca Tento evitar, mas você me provoca Você é o meu grande problema Você é o meu grande problema Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!